E aí, pessoal, tudo legal? Gente, o vídeo de hoje é o meu primeiro dia de aula. Sim, gente, as minhas aulas presenciais vão começar. Eu tô sem ir pra escola faz praticamente dois anos. Não completo dois anos, mas tá quase, entendeu? Então, eu tô um pouquinho nervosa, porque... Digamos que eu não aprendi nada. Mas, enfim, gente, antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like, porque depois você vai esquecer. Poxa, gente, só clicar no botãozinho e pronto, já me ajudou. Se inscreve aqui embaixo no canal que a gente tá rumo a 300 mil inscritos. Sim, a gente conseguiu bater 200 mil inscritos. Eu tô muito feliz, gente, sério. Muito, muito obrigada. Do fundo do meu coração, muito obrigada. Agora a gente tá rumo a 300 mil. Enfim, também me sigam no meu site, vocês que são Instagram e TikTok. Estão aqui e o link está na descrição do vídeo. Mas agora chega de bababá e bora lá. Gente, agora são nove horas da noite. Amanhã eu vou pra escola. Eu estudo de manhã, né? Então, desde começar esse vídeo agora. Porque senão, eu da manhã cedo não funciono muito bem. Eu não ia nem conseguir raciocinar pra começar esse vídeo. Mas, enfim, gente. Eu tava copiando aqui alguns conteúdos pra não ir com o caderno vazio. Porque eu nunca copiei nada. Mentira, gente. Tô com umas matérias que eu copiava as coisinhas e tal. Só que eu nunca copiava muito nada. E afins. Então, eu tava colocando meu conteúdo em dia. Eu não copiei nem metade que eu tinha que copiar. Mas, assim... Professor, que lute! Eu vou tá arrumando minha mochila agora. Eu vou mostrar pra vocês. E depois eu volto aqui. Amanhã, né? Que é o dia do meu primeiro dia de aula. Eu mostro e viro lá. Me preparando pra escola. Gente, eu vou arrumar minha mochila agora. Eu vou pegar aqui. Não entendi o que tem aqui dentro. Acho que tem coisa da minha mudança. É, tem folha sulfite. Um freq-mec pra encarpar lixo. Um estojo e... E uma gina. Enfim. No bolso da frente, aqui, eu vou colocar os cadernos que eu vou estar usando. Eu vou ter aula amanhã de português. Então, eu vou colocar o caderno de português aqui. Vou ter aula de matemática. Então, eu vou colocar o caderno de matemática. Também vou ter aula de educação física e de história. Então, eu vou pegar o caderno de matéria. Vou colocar aqui. Aí, eu vou colocar algumas coisas no meu estojo. Porque meu estojo, ele tá meio vazio, assim, sabe? Porque não... Não é do mundo, sabe? Enfim. Vou colocar a lapiseira. Ai, gente. Coisas normais. Canetas normais. Vou colocar um lápis. As minhas canetas, né? Como que era? Estabilo. E também vou levar minhas brush cans. Ai, gente. Não tô levando nada organizado e tal. Entendeu? Porque... Entendeu? Enfim, ó. Tô levando essas coisas. Se meus estojos querem fechar, eu ia agradecer. Eu vou colocar esse negócio aqui. Antes da mochila, aqui nesse bolso, ó. Esse bolsinho da frente aqui. Que aqui tem o negocinho, né? A bolinha. E a minha agenda. Vou deixar aqui, porque senão meus estojos não vão querer fechar, não. Entendeu? Aí, aqui, ó. Tem canetinha. E aqui tem estabilo. Não tá organizado? Não tá. Mas... Fazer o quê, né, gente? É a vida. Gente, bom dia. Agora são seis e meia. Era que eu me acordava às cinco da manhã. Mas... Eu fui desligando o despertador. E assim... Não acordei. Eu tô super atrasada, porque eu queria lavar meu cabelo. E eu demoro pra lavar meu cabelo, porque o cabelo tá cheio de nó. E eu pentei no banho. Então eu tô... Eu tenho que ir tomar banho correndo. E ainda vou ter cabelo molhado pra escola, porque eu não queria ir ter cabelo molhado. Por isso que eu acordei às cinco da manhã. Só que eu não acordei. Enfim, eu vou tomar banho agora. Porque eu tenho que ser rápido. Gente, acabei de sair do banho. Eu tô bem atrasada. Mas enfim... Eu coloquei qualquer roupa aqui mesmo. Mas não vou ir assim, tá? Eu vou colocar meu boletão por cima. Já mostro pra vocês qual calça que eu tô. Só vou escovar meus dentes aqui. Eu ainda tenho que me maquiar, tomar café. Arrumar meu cabelo. Prontinho, gente. Escovendo os dentes. Agora eu tô tirando o cabelo. Eu vou usar esse creme aqui da Salon Line. Não vou estar finalizando. Eu só vou passar esse creme e pentear o cabelo mesmo. Vou passar bastantinho. Pra meus cachos aguentar mais, né? Porque se não eu passo muito pouco. Aí eles não aguentam muitos dias e tudo mais. Então, ó. Passei o creme aqui. Agora eu vou pentear o meu cabelo. Eu pentei no banho, mas eu nem pentei direito. Porque eu tava atrasada, né? Ó. Eu tava, não. Eu estou atrasada. Inclusive se esse vídeo for uma merdinha, desculpa, gente. Mas eu fiquei na pressa. Ó. Tá vendo que fez todas as fitinhas com o cabelo? Aí o que eu vou fazer? Amassar assim. Tá vendo? É praticamente uma fitagem bem, 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 bem resumida, entendeu? Ó. Agora eu vou fazer com o outro lado. Assim. Pegar o creme e passar. Ó, gente. Com o outro lado. Prontinho, gente. Agora eu vou... Vou ter que ter cabelo molhado pra escola. Eu não queria mais. Eu vou ter que ir. Meu cabelo não é muito pra secar. E eu não posso secar com o secador, não. Agora eu vou amassar aqui um pouco. Pra tirar um pouco do excesso de creme. Ok. Depois eu vou pentei. Eu amasso mais um pouco. Pra tentar tirar um pouco mais. Ah, não vou terminar aí com o cabelo encharcado. Enfim, gente. Tá. Agora eu vou colocar minha roupa certo. E eu não sei onde tá o meu molhonton. Porque eu vou ter que ter molhonton. Porque tá muito frio. Gente, coloquei meu molhonton na minha calça. Coloquei esse tênis aqui. Eu ia com outra calça, mas... Ela... Era rasgada. E eu lembrei que não pode ir de calça rasgada pra minha escola. Então eu tive que colocar essa mesmo. Enfim. Eu vou fazer uma maquiagenzinha agora. Bem básica mesmo. Ih, eu já tô muito atrasada. Então bora lá. Vou passar só um corretivo mesmo. E o Rina, porque... Deixa eu botar de máscara, né? Pra mudar merda nenhuma, né? Ó, gente. Vou passar um corretivinho aqui. Porque nessa parte a máscara não vai tampar, né? Então é bom a gente dar uma tampada com o corretivo. Entendeu? Ó. Gente, eu vou tentar gravar na escola. Só que eu não sei se eu vou conseguir. Porque eu não sei nem se pode levar o celular. Só que... Oi, Deus. Eu dei uma coisa de esquivar o dia. Mas eu não sei se ela se pode ainda. Mas enfim, vou tá levando. Vou tentar gravar alguma coisa pra vocês. Se eu não conseguir, perdão. Prontinho, gente. Passei o corretivo bem mal e pooricamente. Nossa, não sei se vocês tem que pentear. Passar rinho. Prontinho, gente. Passei o rímel. Vou passar agora o blush. Nem vai dar pra ver, né? Vou passar, né? Ó. Eu vou tá de máscara, mas... Eu vou ter que comer, eu vou ter que tirar, né? Então é bom a outra parte da cara tá bonita também, entendeu? Agora eu vou passar meu lip tint. E pronto. Agora eu vou ir comer. Vou acabar o lip tint, mas eu vou comer, então... Nem vai dar pra... Vai sair, né, no caso. Enfim, gente. Vou descer lá embaixo e tomar meu café da manhã agora. Gente, olha que lindo que tá o céu. Olha. Enfim, vou tomar café. Enfim, vou tomar café da manhã agora. 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 Gente, tomei café da manhã. Eu enchi aqui a garrafa de água. A garrafa da Influ. E assim, vou colocar aqui na minha vestida, ó. Aí, ó. Coloquei aqui. Minha amiga já tá indo pra escola, então também a gente tem que ir pra gente se encontrar, né? Só vou tentar tirar um pouco mais d'água do meu cabelo, porque eu não quero com o cabelo encharcado de água, entendeu? Tá aqui. Não dá. Não dá isso aí, mas não. Agora preciso achar uma máscara, gente. Porque tem que levar duas máscaras. Tem que trocar. Só que assim, eu não tenho muita máscara não. Muito menos máscara que cai pelo meu concertinho. Uma mais pequenininha, assim, sabe? Gente, vou tá levando meu lanche. Meu lanche é... Um docinho da minha casa de aniversário. Então tá levando aqui. Gente, você acredita que eu esqueci de comprar lanche? Aí eu tô levando o tinto em casa mesmo, porque era domingo. Aí domingo já não tem mais nada aberto na minha cidade, porque uma cidade é pequena. E não tem shopping, esses negócios. Aí acabou que eu não comprei nada, né? Fazer um café. Então, tá pronta. Olha o meu look. Muito beautiful, tô brincando. Ai, gente. Olha o meu quarto, uma bagunça. Enfim, vou pegar meu óculos, daí eu vou... Meu óculos tá aqui. Tá sujo? Tá. Fazer o quê, né? É a vida. Bem linda, só que não. Gente, descobriu que meu óculos é torto. Olha só, ele é bem mais pra cá do que pra cá. E eu juro que não é a minha cara. Ele é torto mesmo, ele fica caído pra esse lado. Mas enfim, tudo bem. Agora partiu a escola. Eu estou indo agora da escola. Entrando aqui no carro. Olha, achei um mente. Vou querer. Não, é pro meu vídeo. Ai, caiu. Viu, gente? Falei que o meu óculos é caído. Dá pra vir pro meu nariz, ó. Mas enfim. Tô indo. Oi, gente. Já faz um tempo que eu gravei esse vídeo, mas eu esqueci de finalizar. Bom, gente. Basicamente, eu não pude gravar pra vocês porque eu não podia levar o celular pra escola. Eu levei, mas eu não mexi, né? Deixei lá na mochila e tal. Tem algumas aulas que o professor pede o celular, mas é bem raramente. Então, nem precisa levar. Mas enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, que é muito importante. Se inscreve aqui embaixo no canal que a gente tá rumo a 300 mil inscritos. Eu vou ver uma meta aí pra gente bater. Eu vou ver um dia pra gente bater essa meta, tá? Pra, né? Pra vocês já saberem mais ou menos aí. Também me sigam aqui no meu site, no meu site, no meu site, no meu site, no meu site. No meu site, 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 no meu site. Beijo pra todos e tchau!